Aqui no meu quarto, eu faço meu pacto De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Com medo e coragem, descubro a vantagem De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Eu ando assim, me visto assim, eu danço assim E às vezes parece errado, não é pra mim Fingir sorrir, sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Aqui no meu quarto, eu faço meu pacto De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Com medo e coragem, descubro a vantagem De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Eu ando assim, me visto assim, eu danço assim E às vezes parece errado, não é pra mim Fingir sorrir, sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Em breve A festa mais esperada do ano Será nos cinemas Larissa Manoela, hein? Meus 15 anos Não é pra mim Fingir sorrir Sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado